Olá, eu sou o professor Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que participa do Bicentenário da Independência, um grupo que está organizando atividades para levar à reflexão o debate sobre os 200 anos de independência do nosso país. De fato, somos independentes? Nesse período de independência de república, nós conseguimos garantir os direitos sociais a toda a população brasileira para viver com dignidade? Estamos participando para contribuir com essas reflexões para definir os rumos do nosso país de forma democrática, onde todas as pessoas tenham acesso às políticas públicas. Por isso, é muito importante a participação dos nossos sindicatos nas atividades do Bicentenário da Independência. Vamos fazer agora, hoje estamos fazendo o lançamento do portal do envolvimento nas atividades, na preparação e no dia que vamos marcar esse momento de reflexão e debate, é muito importante a participação de cada entidade sindical, que as pessoas se envolvam, debatam, façam a reflexão necessária para avançarmos. Contamos com vocês! Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!